E os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul entram em recesso nesta sexta-feira, hoje na última sessão do ano. Oposição e governistas chegaram a um acordo sobre o projeto de reajuste de taxas do Detran. Quem saiu ganhando foi o consumidor. Demorou para começar a última sessão de 2010 na Assembleia Legislativa. O presidente abriu os trabalhos com 36 minutos de atraso. E quando os deputados entraram no plenário, o que se viu a olhos nus foi um acordo entre a oposição e o líder do governo. Em pauta, o projeto do Executivo que prevê aumento dos valores de dois serviços do Detran. A oposição que ontem se recusou a votar o projeto, hoje decidiu ir junto com o governo. Com uma condição, o Poder Executivo se comprometeu a reajustar apenas o valor da colocação do lacre, que vai passar de R$ 7,50 para R$ 22,50. Já o preço da vistoria fica como está, nos R$ 37,00, sem aumento. É uma forma da gente evitar que 30 mil pessoas, mais ou menos, cerca de 28 mil pessoas que utilizam esse serviço de vistoria por mês, tivessem um aumento de 40%. Já sobre o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental, permitindo que empreendimentos como pequenas carvoarias apenas comuniquem o funcionamento ao poder público, a oposição avisou, faria de tudo para empurrar para 2011. É um projeto que tem consequências ambientais muito amplas, que não dá para ser votado em três dias. Eu acho que não é a posição só da oposição, nesse caso, é a posição de quem tem bom senso e responsabilidade para a questão ambiental do nosso estado. Por isso que nós estamos lutando para jogar para o próximo ano. Mas, numa manobra rápida, o líder do governo conseguiu 15 assinaturas para votar o projeto ainda hoje, numa sessão extraordinária. Uma derrota para a oposição. Acreditamos que nós vamos aprovar a matéria, porque nós temos a maioria na casa. Imagino eu que nós teremos votos contrários por parte da bancada de oposição, mas nós gostaríamos que a matéria seja discutida e votada ainda neste ano. Sobre o orçamento para 2011, a grande dúvida da manhã era se os defensores públicos teriam ou não a garantia de 14 milhões de reais previstos numa emenda. Neste momento, os deputados participam de uma sessão extraordinária, não remunerada, para limpar a pauta. E nos minutos finais da última sessão do ano, os parlamentares aprovaram o aumento dos salários dos secretários de Estado e deles próprios. Os secretários que ganhavam R$ 16 mil por mês a partir de 2011 passam a receber R$ 19.200 mensais. Já os deputados estaduais deverão ganhar 75% da remuneração dos deputados federais, que tiveram aumento. Portanto, o salário dos parlamentares daqui de Mato Grosso do Sul vai passar de R$ 12 mil para quase R$ 20 mil por mês. Todos os detalhes da última sessão do ano na Assembleia Legislativa, você confere no MS Record, segunda edição, logo após o programa Balanço Geral.